Bom dia, boa tarde, boa noite Quem vos fala com vocês mais uma vez é Carlos Maggioli Vocês gostando do meu vídeo Dá uma clicadinha e se inscreva E não esqueça de clicar no sininho também Ativar o sininho para ver as notificações e os vídeos novos Eu venho aqui com vocês mostrar Minha indignação com o correio Olha aqui Objeto entregue ao destinatário Eu fiz uma compra há mais de 40 dias 55 dias, hoje faz E foi uma peça para o meu carro Uma peça para o meu carro Aqui já é outra encomenda Recebi Recebi um comunicado pelo rastreamento dos correios Que estavam me entregando a peça nesse dia Só que dia 26, foi dia 26 agora 26 do 10 Saíram 8 horas da manhã para entregar Aí o rastreamento de noite Às 6h15 da noite Deu como entregue Aí no outro dia eu questionei com o correio Sobre a entrega Entendeu? O correio foi... Eu liguei para a ouvidoria do correio, né? Reclamação E me disseram que foi entregue Beleza Mas não foi entregue no... No endereço correto Abriu a reclamação Me pediram para me esperar 5 dias Para uma resposta Após o quinto dia Recebi um e-mail Dizendo Que... Que foi entregue a outra pessoa Eu vou abrir o e-mail E vou mostrar para vocês Já estou voltando Eu voltei de novo Entendeu? Olha aqui Eles enviaram para mim A resposta sobre A reclamação nos correios Caro cliente Em atenção A sua manifestação Informamos que o objeto Objeto postal Em questão Foi entregue a... Botou o nome da pessoa Daniel Campos No dia 26 do 10 de 2017 No endereço... Beleza Está o meu endereço certinho aí É... Caso nossa resposta Não tenha atingido Sua expectativa Ou não tenha sido suficiente Solicitamos Reativar Essa manifestação No prazo De 90 dias Sim Logo depois Que eu recebi Isso daí Eu... Eu... Fiz outra reclamação É... Vi e-mail Aí... No dia 30 Eu... Liguei para os correios De novo Eles me falaram Então... A garota me falou que... Que viu A minha reclamação Que está de novo O e-mail que eu mandei Está direitinho E... Vão me dar uma solução Desculpe Vão me dar uma solução É... Só que... A encomenda O valor não era muito alto Era baixo Mas é a encomenda Responsabilidade total do... Do correio Entendeu? Os correios são... São o órgão principal Para a distribuição De mercadorias Aqui no Brasil E eu estou esperando Uma resposta Agora eu tenho que esperar Cinco dias úteis Para eles poderem Me mandar outro e-mail Para me dar a resposta O que eles vão fazer? Se eles vão me reembolsar Porque... Tem o número de nota fiscal Direitinho Tem o número de compra Entendeu? E... O código de rastreio Como proprietário CPF Tudo direitinho Telefone Eu acho um absurdo isso Entendeu? É... Porque eu fiz a compra Eles... Tem o telefone Na... Na embalagem Tinha o telefone E tudo É... Eu acho um absurdo Porque eles podiam Muito bem É... Ligar para o telefone Eles não tiveram No endereço Entendeu? No endereço Tem um... Tem uma... Uma... Uma lojinha Para... Vende coisas de festa Aluga também Coisas de festa Entendeu? E eles não fizeram Nenhum momento Não tiveram lá E deram como entregue Entregaram a outra pessoa Que eu nunca vi na minha vida Nem sobrenome tem Se eles entregaram essa pessoa A pessoa tem que assinar E botar um CPF Será que eles tem o CPF da pessoa Em identidade? Entendeu? É... Eu acho um absurdo isso Aí está a minha reclamação Entendeu? E eu fico muito triste com isso Tá? Infelizmente Só que... Outra coisa Aí eu achei que seria também Essa outra encomenda aqui Ó Achei que ela iria também Para essa pessoa Entendeu? Mas graças a Deus Chegou para mim Entendeu? Chegou Eu estava arrastando doido Para saber se ia chegar Ou se ia mandar para essa pessoa Também De novo Não sei E eu falei Eu tenho encomendas mais caras Entendeu? Eu tenho drones Para receber E... Isso aí não pode acontecer Entendeu? É pedir o... O... A foto do site Onde eu comprei O nome da... Do local que eu comprei Enviei tudo direitinho Para eles Agora estou esperando O que eles vão resolver Para mim Tá? Aí está a minha reclamação Sobre os Correios Tá? Quem gostou aí Entendeu? Dá um like Deixe o seu... Seu comunicado aí Deixe... Deixe a tua... Tua... O que você achar, né? Sobre isso aí Porque comigo aconteceu Com certeza aconteceu Com outras pessoas Tá? Aconteceu isso comigo Pode ter acontecido Com você Ou com outros Tá? Deixe o seu like aí Obrigado aí Pela atenção aí E muito cuidado aí Com as compras pelo correio Encomendas aí Porque... Não dá para confiar Não dá para confiar Valeu? Um abraço aí Seu amigo Carlos Maggioli Hein? Tchau Tchau Tchau